Em solenidade na Vila Policial Militar do Bonfim, em Salvador, a Polícia Militar da Bahia entregou 393 medalhas do mérito policial militar e do mérito marechal Argolo, esconde de Itaparica, em homenagem a autoridades, personalidades civis e militares que colaboraram com o trabalho da corporação. Sobretudo um reconhecimento institucional às pessoas que colaboram, tanto interna como externamente, com a nossa instituição para servir e proteger a nossa sociedade. Autoridades civis, militares e integrantes da corporação que se destacam no exercício policial militar. Para o policial militar é fantástico, porque ele se sente valorizado ao ser condecorado pela Polícia Militar da Bahia. A solenidade contou com desfiles das tropas e honras militares. Para os policiais homenageados, foi um dia de reforçar ainda mais o sentimento de civismo e o orgulho em fazer parte da PM. É o reconhecimento do meu serviço nesses 30 anos. Estou extremamente emocionado, porque a dedicação que eu tenho na Polícia Militar, ela veio desde quando eu incorporei aqui em 1991. Só tenho a agradecer. Representando o governador Rui Costa, o secretário de Segurança Pública, Ricardo Mandarino, foi condecorado. A secretária da Promoção da Igualdade Racial, Fábio Arreis, o secretário da Agricultura, João Carlos Oliveira, também receberam a homenagem. Vou reconhecer a contribuição. Todos nós estamos dando, cada um um pouquinho, juntando tudo, o resultado está aí. Nós estamos conseguindo baixar os índices de homicídio em Salvador e no Estado todo. Essa homenagem é de uma simbologia muito grande. Sobretudo, por ela estar sendo entregue pela Polícia Militar, uma instituição que honra, sobretudo, o serviço público. Portanto, eu, como servidor público de carreira, me sinto muito desonjeado e com uma responsabilidade muito grande. Fico muito feliz também com a certeza do dever cumprido, da contribuição à sociedade.